A entrada do Márcio Araújo, todo desengonçado, arriscou o tiro direto, mas não estava valendo mal. Ou ele deu o gol? Ele deu o gol, eu não sei, parou todo mundo, o Tonho olhou. O Tonho veio aqui falar com o Atos, acho que imaginou que fosse dois. É, mas foi um tiro direto. Que coisa esquisita, o Bonamigo fez o gol. O Tonho agora. O Tonho agora. Obrigado.